Olá pra você, começa agora mais um programa Conecta, nessa quinta-feira trazendo todas as informações do parlamento catarinense, o que foi destaque nessa semana e também pra gente saber um pouco mais quem são os novos parlamentares. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo está o meu colega Rony Ramos, gerente das redes sociais da Assembleia Legislativa. Rony, bem-vindo. Olá, PC, você que nos acompanha. Lembrando que estamos em sinal aberto na TVA, aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa, PC. E numa parceria firmada já no ano anterior com a Rádio Udesc, estamos nas regiões daqui da Grande Florianópolis e também Lages, Rony. É isso aí. E Joinville também na Rádio Udesc. Esse negócio de cidade sempre se confunde um pouco, né? Mas a TVA, enfim, a Assembleia está por toda Santa Catarina. É isso aí. Rony, começamos a edição de hoje falando de um novo parlamentar. O deputado Pepe Colasso é um deles, mas nós vamos falar de outro deputado que assumiu, então, assume também em fevereiro, janeiro do ano que vem, que é o deputado eleito Sorato. Ele que vem do sul de Santa Catarina, Rony, filho de um político tradicional, que já foi ex-deputado federal, o Stener Sorato da Silva, que foi também um dos grandes articuladores do sul de Santa Catarina. E o Sorato Filho traz aqui na pauta dele algumas dimensões de amplitude para o desenvolvimento regional do sul catarinense, em especial no quesito Porto de Imbituba e também BR-101. Exatamente, PC. Lembrando que a gente está trazendo aqui no Conecta uma fala aí de todos os deputados eleitos ao longo dessa semana, da semana passada também, e nos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa você pode conhecer um pouco mais do perfil desses 40 deputados também pela agência de notícias. Sorato, ele chega num primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, porém, já com experiência aí em atuação no Poder Público. Ele é atual vereador e também primeiro mandato em Tubarão, onde o pai dele já foi prefeito. Ele vem aí com uma carga aí de experiência já familiar na política e também ele defende pautas regionais, especialmente no sul de Santa Catarina. A gente conversou um pouco com o deputado eleito Sorato e a gente vai acompanhar um pouco agora. Eu me elegi saindo de um mandato de vereador, primeiro mandato como vereador, e agora já no meio do mandato de vereador, virando deputado estadual. Uma expectativa enorme, apesar de recente, mas eu tenho experiência no Legislativo. Primeiro porque há 22 anos sou advogado e também porque já passei por uma Secretaria de Administração do município de Tubarão. Já participei também, já fui secretário regional do Estado de Santa Catarina, na minha região, na região sul. E por isso não entro aqui no escuro, né? Já entro sabendo o que um deputado faz, sabendo como se lida com o processo legislativo. Então é uma expectativa enorme. Um advogado há 22 anos, que gosta do direito administrativo, filho de político. Meu saudoso pai foi prefeito de Tubarão na década de 89 a 92. E, como eu disse, foi o primeiro mandato de vereador e já conseguimos conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. A PL elegeu uma bancada enorme de 11 deputados e a gente vem conversando com todos eles para que a gente se intere de como funciona realmente a casa, a Assembleia Legislativa e, obviamente, depois ampliar a conversação com todos os demais deputados. Eu sou uma pessoa conciliadora, então, com certeza, vou fazer muito relacionamento aqui na Assembleia. Então, a experiência lá do sul do Estado trazida agora para a Assembleia Legislativa. Stenner Sorato Jr., de 45 anos, é um dos novos nomes que assumi a partir do ano que vem uma cadeira aqui no Parlamento catarinense. Ele foi secretário regional entre 2013 e 2014 em Tubarão, Rony. É isso aí, PC. Falando em atuação aqui na Assembleia Legislativa, ontem a gente teve, quarta-feira, uma sessão bem movimentada com alguns projetos de lei que foram aprovados. Um deles aí trata do sistema prisional catarinense em parcerias que o governo do Estado faz com empresas privadas. Hoje, como funciona? O governo pode contratar por até 60 meses empresas aí que atuam dentro das unidades prisionais aqui em Santa Catarina. Esses exemplos aí são seguidos por outros estados no Brasil, já que aqui em Santa Catarina funciona muito bem. E já que funciona muito bem, o deputado Nilson Berlanda, ele vem e propôs aí um projeto de lei que amplia de 60 meses para até 180 meses essa parceria PC. Então, esse projeto agora segue para a sanção do governador do Estado. É isso aí. Olha, já a Patrícia já está com a gente aqui. Bem-vinda, Patrícia. Ela vai trazer as informações da sala de imprensa, mas contribuindo aí com a informação e já compartilhando com a Patrícia, já que ela está conosco aqui. Para se ter uma ideia, em todo o Brasil nós temos cerca de 820 mil detentos. Ou seja, um volume bem expressivo e só que apenas 15% desse volume é que desenvolve alguma prática profissional. Os estados do Maranhão possuem aí 58%. Depois nós temos Mato Grosso do Sul com 36,4%. Rondônia e Santa Catarina, Rony e Patrícia, é o outro estado que tem um percentual bem interessante com mais de 30%. Ou seja, também somos referência. Numa gama aí de mais de 20 estados demonstra que nós temos aí o desenvolvimento de inclusão, reinserção desses detentos, porque além deles reduzirem a pena com o trabalho, eles também têm a possibilidade de continuar desenvolvendo alguma prática profissional e depois de cumprirem aí a sua pena, eles voltarem aí ao convívio social. Lembrando que esse tipo de programa, ele é voltado para alguns detentos específicos que já tem também uma característica de fim de pena ou já estão com a possibilidade de retornar para a vida social em comum. É, e esses editais também trazem aí uma série de critérios que essas empresas precisam cumprir para atuar dentro dos presídios e também especificamente para os apenados, né, que participam aí desse processo que a cada dia trabalhado, né, é uma soma de dias eles têm pena reduzida. E, Pat, acredito que esse assunto já deve estar repercutindo aí na imprensa catarinense, já que o trabalho de vocês na sala de imprensa é poder também distribuir essas notícias, né, a Assembleia aprova algumas coisas e a sala de imprensa tem esse papel, né, Pat, de também mandar para as rádios, para os jornais e portais aí que ajudam a levar ainda mais as informações aqui do parlamento, né. Exatamente. Olá, Rony, PC, a todos que nos acompanham. A gente tem uma das principais redações do Estado, né, uma equipe muito qualificada, sempre tentando levar as informações para o catarinense. E a gente, o nosso trabalho aqui é fazer com que essas informações cheguem, né, a todas as regiões. Então, além dos nossos portais, redes sociais, canais da TV como rádio e também a TV, a gente faz a divulgação nos veículos para que eles levem essas informações e tudo que acontece aqui no parlamento catarinense, né. Mas o tema principal hoje é etanol. Ah, para começar, né, são dois temas bem interessantes, mas o primeiro é etanol. Exatamente. Eu vou trazer duas propostas que repercutiram bastante essa semana aqui no plenário. Uma delas diz respeito a uma aprovação que aconteceu na sessão ordinária de ontem, que é a medida provisória, que foi admitida no plenário, né, é uma medida provisória que concede um crédito presumido para o etanol de combustível em Santa Catarina. Antes de falar sobre a aprovação no plenário, eu queria trazer para quem nos acompanha que a MP é uma medida que o governo, como o governo não pode legislar, quando ele tem pressa sobre algum tema, o que ele faz? Ele edita uma medida provisória, que o nome já diz, ela é provisória, né, e ela começa a ter força de lei e validade a partir do momento que o governo edita. No caso dessa, do etanol, ele editou em agosto. Então, desde então, ela já tem validade, os consumidores já têm visto uma redução da alíquota nas bombas, né, e o que acontece? Agora ele tem que regulamentar essa situação. Ele enviou para a Assembleia, foi acatada na Comissão de Constituição e Justiça, passou a admissibilidade pelo plenário, a MP foi validada pelos parlamentares, né, em linhas gerais, agora ela volta para as comissões para tramitar e daí sim ter força de lei. Mas o objetivo do governo é reduzir em até 75% essa alíquota, para que o etanol em Santa Catarina, ele tenha uma competitividade com a gasolina, já que no início do ano, a maioria das pessoas deve ter acompanhado, o Supremo Tribunal Federal e uma lei complementar federal também reduziu a alíquota da gasolina, e o etanol acabou tendo essa disparidade, né? Então agora o etanol também reduz para que os dois voltem a ter competitividade. Então o projeto foi aprovado, foi admitido ontem em plenário, continua tramitando agora, mas vai para que ele se torne uma lei estadual. Até ontem à noite, por sinal, eu estava dirigindo aqui pelo centro da cidade, o Marcelo Espinosa já trouxe um pouco esse assunto na quarta com a Deluana, falando se realmente iria se sentir lá na bomba, né? E me chamou a atenção que o etanol estava na casa de 3,70 e fazia muito tempo que eu não via aqui, então é uma prova e, como a Paty falou, a medida já é válida, porém precisa tecnicamente passar aqui na Assembleia Legislativa para ela sim ter a força de lei, né? Então parece que realmente aí os consumidores catarinenses já estão tendo esse benefício na bomba, né? Quem tem carro flex pode ter uma opção aí de economizar um pouquinho mais. Isso aí, qual é o outro destaque hoje, Paty? Ontem, na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, foi aberto um prazo para os parlamentares para que eles possam apresentar novas emendas parlamentares para que sejam inseridas no orçamento do Estado desse ano. O que aconteceu? O ano passado, na lei orçamentária, os deputados parlamentares apresentaram suas propostas de acordo com a expectativa de que o governo imaginava arrecadar agora em 2022. Mais de janeiro a setembro, o governo teve um aumento da arrecadação, foi maior do que a expectativa e para atingir aquele percentual de 1% destinado às emendas parlamentares, a Secretaria da Fazenda enviou um ofício para a Assembleia dizendo que vai disponibilizar 47 milhões para que os parlamentares da Assembleia, e os 40 parlamentares possam fazer as suas indicações. Isso é uma boa notícia, especialmente o governo frisou que todas essas emendas devem ser destinadas para a área da saúde. Então, são 47 milhões, vai dar um pouco mais de 1 milhão para cada parlamentar e eles têm até a semana que vem para indicar onde eles desejam que esse recurso seja aplicado. Então, cada parlamentar pode indicar uma emenda nesse montante, esse percentual próximo a 1 milhão, ou até 10 emendas de 100 mil reais, na área da saúde para todas as regiões do Estado. Então, a boa notícia é essa, o Estado está arrecadando mais do que imaginado e agora os parlamentares têm até a semana que vem para indicar mais 47 milhões de onde esses recursos serão investidos na área da saúde, em quais municípios, se é posto de saúde, se é ampliação de exames, compra de mais medicação. Então, essa é a boa notícia, talvez na próxima semana a gente já tenha mais informações sobre essa. Só fazer um adendo aqui, às vezes as pessoas ouvem ruídos aqui, que nós estamos ao vivo aqui perto do plenário, então tem uma movimentação grande, tem pessoas que visitam aqui, então a gente acaba ouvindo um pouco de ruído no fundo e acaba também chegando para você que está em casa. Mas lembrando, Rony, que as medidas ou as emendas impositivas, elas são importantes porque o prefeito vai poder apresentar uma proposta, um projeto para o município e aí os deputados poderão contribuir com o município, algo que não existia muito aqui em Santa Catarina e tinha uma dificuldade dos deputados estaduais que estão vinculados diretamente com as bases dos seus municípios e suas regiões poderem contribuir de alguma forma. Ou seja, Patrícia, esse avanço, essa possibilidade do chamado excesso de recursos na arrecadação vai possibilitar que novos projetos sejam atendidos aí em Santa Catarina. Exatamente. Como a gente sempre fala, são 40 deputados de todas as regiões que estão sempre nas suas bases, toda semana, conversando com prefeitos, com vereadores e a vantagem da emenda impositiva é que ela é muito mais certeira e vai para onde realmente os catarinenses precisam. Rony, vamos de redes sociais, o que temos hoje de destaque? Pat, muito obrigado pela participação hoje. Lembrando que tudo que você acompanha aqui na Assembleia Legislativa você também pode conferir lá nas nossas redes sociais pelo arroba Assembleia SC e hoje o nosso destaque é o Outubro Rosa e a gente está com uma campanha querendo chamar a atenção para que as mulheres se cuidem não somente em outubro e sim em todos os meses do ano. A Assembleia está toda iluminada de rosa, o nosso hall está muito bonito a gente tem campanha de doação de lenços aí para as mulheres que passam pelo tratamento do câncer confere lá o nosso post no Instagram no arroba Assembleia SCPC. É isso aí, Rony. Lembrando que tivemos reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui na Assembleia Legislativa e que trouxe uma matéria bem interessante, Rony e que já foi matéria especial tanto na TV, quanto agência, quanto redes sociais que é relacionado às vagas em comunidades terapêuticas de Santa Catarina e aí existe a possibilidade de ampliação e esse é um passo muito importante para nós lutarmos contra a dependência química também do álcool aqui em Santa Catarina. Sim, PC. Esse é um projeto também exemplo aqui em Santa Catarina que nasceu na Assembleia Legislativa por meio do deputado Ismael dos Santos e ontem aqui na Comissão de Combate e Prevenção às Drogas foi anunciado pelo governo do Estado a ampliação do edital para a contratação de cerca de 700 vagas em mais de 70 comunidades terapêuticas espalhadas aqui em Santa Catarina. Na verdade, o que acontece? O Estado banca o tratamento, que é na casa de mil, hoje, de mil a mil e quinhentos reais vai ser ampliado de mil e quinhentos até dois mil reais. A comunidade terapêutica, ela acolhe, faz esse processo aí de apoio ao dependente químico visando aí a sua recuperação e PC, o Estado entra com o apoio financeiro e a gente tem todos esses detalhes lá no site da Agência de Notícias da Assembleia. Se você, por acaso, tem algum conhecido, algum parente que está nessa situação, a gente explica ali na matéria da Agência de Notícias para você também ter acesso a mais esse serviço prestado em Santa Catarina com o apoio aqui da Assembleia Legislativa. A gente já está vendo uma movimentação aqui no plenário, a gente tem uma sessão com algumas homenagens daqui a pouco às nove horas. Você pode ficar conosco aqui no YouTube para poder acompanhar também ao vivo. A gente tem aqui uma movimentação de estudantes também, o PC já falou da participação aqui popular na Assembleia, a gente está no plenário Osni Regis, que é um espaço aberto para o povo de Santa Catarina. É isso aí. Rony, obrigado pela companhia, agradecendo também a companhia da Patrícia, que hoje, por causa do tempo, acabei não agradecendo, mas nós ficamos por aqui. Outras informações, você vai poder acompanhar na programação da TVA, inclusive no Jornal do Parlamento ao meio de e-mail, que é comigo. Um abraço, um ótimo fim de semana para você e obrigado, Rony. Obrigado, PC. Fique conosco. Obrigado também à audiência da Rádio Desc. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho